Quero deixar ninguém com inveja não, mas olha só a música que tá rolando aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Pô, vai dizer que não é uma puta trilha sonora pra curtir um lugar desse. Mas tá um calor que eu não tenho ideia. Tá muito quente aqui. A CIDADE NO BRASIL Andar mais rápido que aí a gente consegue filmar o finalzinho lá da ponte de carros ali, em Mala Estrana. Isso é muito bom. Olha aquele cavaleiro ali. Olha como é que tá tudo conservado, selhadinho, todo vermelhinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não falei brasileiro é uma praga, tem tudo quanto é lugar, deve ser até flamenguista essa raça aí de merda. Tá dando um belo de um passeio por praça. Tá chegando aí o fim do nosso filme. Em breve ele vai acabar. Espero que tenha gostado de ter cruzado a ponte de carros ali. Tô chegando aí o final. Valeu!